Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, especialmente para você. Um programa produzido pela Ema Terascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Para marcar o Dia Internacional das Cooperativas, o Rio Grande Rural foi ver como está o trabalho da Girasol. Alunos da APAI de Pejussara, no Norte Gaúcho, visitam uma propriedade rural. Dia de Campo apresenta novas seleções de morango e aborda manejo para controle de pragas. Na Receita da Semana, uma receita tradicional e muito presente na culinária alemã. No primeiro sábado do mês de julho, cooperativas do mundo inteiro comemoram o Dia Internacional das Cooperativas. E esse ano foi ainda mais especial. O dia 2 de julho marcou os 100 anos da data e nós fomos conhecer o trabalho da Cooperativa Girasol em Porto Alegre. A Cooperativa Girasol foi criada em 2006, oferecendo aos consumidores produtos orgânicos da agricultura familiar, com o objetivo de promover o comércio justo e o consumo consciente. A Girasol é uma cooperativa de consumo aqui de Porto Alegre. A gente surgiu em 2006, então surgiu com um grupo de conhecidos, de amigos que queriam consumir de forma melhor, de forma mais saudável. E, ao mesmo tempo, tinham entre si ideologias políticas e visão de mundo parecidas. Enxergavam o mundo de uma forma parecida, então resolveram se juntar, se organizar na cidade e organizar os agricultores na zona rural e fazer o que eles chamavam de clube de compras. E aí, com o tempo, a Girasol foi se formalizando, se formalizou como uma cooperativa. Trabalhamos com cooperativas também, então incentivando sempre esse ato cooperado, incentivando sempre essa relação entre cooperativas, que para nós é super importante. Essa outra forma de comercializar, essa outra forma de se relacionar, essas relações mais justas de trabalho, que é o que a gente faz aqui dentro. Então, trabalhamos na lógica da economia solidária, então com autogestão, com horizontalidade, tudo o que prevê e tudo o que nos ensina o cooperativismo e a economia solidária. Então, é isso que a gente faz. Hoje, a gente está trabalhando com três frentes comerciais, então principais, que é o Armazém da Girasolga, fica aqui na Venâncio, no bairro Santana, Venâncio Aires 757, com a loja virtual, através do nosso site. Então, as pessoas fazem a compra num dia e recebem no dia seguinte. E o nosso café cultural, que a gente acabou de abrir aqui, faz quase dois meses. Então, a gente está nessas três frentes, incentivando cada vez mais essas pautas, essas bandeiras que são tão importantes para a gente. Cooperativa, por definição, é uma organização de pessoas unidas pela cooperação e ajuda mútua. Mas, a coordenadora da Girasol vai além. Para ela, o ato cooperativo é uma forma de ver o mundo. É muito gratificante saber que o que a gente faz no dia a dia para ganhar a vida, para se sustentar, é como a gente vê o mundo. Então, quando a gente fala por aí sobre a importância das relações justas de trabalho, das relações mais horizontais, sem ter o que manda e o que obedece, ou sem ter o que explora o trabalho para acumular capital, quando a gente defende isso e consegue colocar isso na prática, através do cooperativismo e através da economia solidária, isso é muito gratificante, é muito importante para nós. São conceitos e formas de vida super importantes para nós e que a gente consegue colocar na prática aqui na Girasol. A cooperativa sempre contou com o apoio do Programa de Extensão Cooperativa, desenvolvido pela IMATER. Entre 2021 e 2022, o programa atendeu a 144 cooperativas e 38 associações de agricultura familiar no Estado. Atuamos dentro do Programa de Extensão Cooperativa, que é um programa que, desde 2011, a IMATER, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem na perspectiva de assessorar cooperativas de vários ramos, principalmente do ramo agropecuário. Então, nós trabalhamos com sete unidades de cooperativismo, que são equipes multidisciplinares que atendem a cooperativas, então, principalmente do ramo agropecuário, uma cooperativa de crédito e uma cooperativa do ramo educacional e duas cooperativas do ramo de consumo, entre elas, a cooperativa Girasol. O trabalho é baseado principalmente na questão de assessoramento para a gestão da cooperativa, processos, a parte contábil, a parte fiscal, toda a parte de qualificação, capacitação de associados também, para desenvolverem um trabalho cada vez mais qualificado, principalmente na parte de gestão. Nós também trabalhamos bastante com a parte de mercados, então, acesso a mercados, principalmente os mercados institucionais, mas também a parte de mercados privados. E temos trabalhado com a questão do acesso a crédito e as políticas públicas disponíveis para o cooperativismo. Por que esse trabalho com as cooperativas é tão importante para o agricultor familiar? Porque ele potencializa a ação, que é toda a ação desenvolvida pela Emater, de qualificação do trabalho dos agricultores, de desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida para os agricultores. Tendo espaços de comercialização, tendo espaços, esses espaços em grupo, onde os agricultores podem se fortalecer, fortalecer a sua comercialização, cada vez mais isso vai gerar renda para o produtor, isso vai gerar desenvolvimento local para as cidades onde estão esses produtores. Então, essa é a ideia do cooperativismo, é poder também auxiliar em todos os processos dentro da comunidade, não só o produtor individualmente, mas toda a comunidade também venha se beneficiar com essa cooperativa instalada. Então, eu não tenho dúvida que o trabalho que a Emater realiza para o cooperativismo é de extrema importância. E a gente vê isso pela Girasol e pelos nossos parceiros também, que a gente sabe de outras cooperativas de quem a gente compra os produtos para vender aqui na Girasol, e a gente sabe também a diferença que esse trabalho da Emater faz no dia a dia dessas outras cooperativas também. Ao longo da história, muitas cooperativas foram constituídas no Estado. A gente tem uma tradição grande de cooperativismo no Estado do Rio Grande do Sul, e em alguns momentos isso se perdeu um pouco, a gente teve algumas dificuldades em relação a algumas cooperativas, mas cada vez mais esse trabalho vem a consolidar que as pequenas cooperativas, as cooperativas do ramo agropecuário também têm bastante ações a serem feitas, e principalmente quando elas se unem, quando elas trabalham em rede, quando elas trabalham a intercooperação, desenvolvem ações de intercâmbio, que é uma das coisas que a gente desenvolve no trabalho. A gente tem esse crescimento de todos, nós cada vez mais queremos potencializar isso, que as cooperativas, umas colaborem com as outras, trabalhem em rede, trabalhem unidas, para potencializar de fato o desenvolvimento do Estado. Isso é um pouco o que ocorre aqui com a Girasol, não é? Exatamente, o trabalho com a Girasol, apesar de não ser uma cooperativa do ramo agropecuário, e sim uma cooperativa de consumo, ela tem no seu escopo trabalhar com diversas cooperativas do ramo agropecuário, que são assessoradas também pela Ematera, então é importante esse trabalho também de poder levar um outro espaço de comercialização de uma forma mais justa, de uma forma mais adequada, levando também a população urbana a conhecer mais esses produtos, então é extremamente importante esse trabalho que é feito aqui também. O saco de 50 quilos de arroz foi comercializado esta semana a R$ 71,56, com aumento de 1,56%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 243,33, com queda de 2,67%. Já o milho, saca de 60 quilos, a R$ 83,45, com redução de 0,04%. A saca de 60 quilos de soja foi vendida a R$ 177,56, com queda de 3,98%. Sorbo, saca de 60 quilos, R$ 66, sem variação. O trigo, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 114,21, com aumento de 2,29%. Depois do intervalo, alunos da APAI de Pejussara, no Noroeste Gaúcho, visitam uma propriedade rural. A gente já volta. Alunos da APAI de Pejussara, no Noroeste Gaúcho, visitaram uma propriedade rural. A visita foi planejada pela EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e a APAI, com apoio da Prefeitura Municipal. Esses encontros têm o objetivo de estimular a autonomia e o desenvolvimento de pessoas com deficiência. A gente está indo para uma propriedade rural, onde a gente vai olhar a produção de leite. Olá, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Aqui é que tu mora? Aqui que eu moro. Vem aqui, viu? Que legal. Foi com muito carinho que a gente preparou tudo para eles. Muito bom ter eles aqui hoje. A gente busca passar para os alunos, então, como é feita a produção dos alimentos, no caso de hoje, a produção do leite, desde as vacas na pastagem até a alimentação e até a ordenha. E trazer para eles também todo esse processo do quanto é oneroso, quanto ele é trabalhoso, até para a questão de valorização, né? Por parte deles da produção de leite. Na produção de leite, geralmente a gente tem a sala de ordenha, a sala do leite, e tem também a de alimentação, que depois nós vamos conhecer ali, onde as vacas se alimentam, tá? É muito importante que o leite seja resfriado logo, para ele não ter bactérias, né? Que você põe... Como é que é? Elas crescem quando a temperatura está muito alta, então eles abaixam a temperatura bem rápido. Mas é grande. Olha o resfriador. A granel que chama esse. Antigamente eu tirava com a mão, que me olhava com a mão e tirava. E hoje, daí, se coloca com a ordenhadeira. Isso. A ordenhadeira faz uma pressão que suca o leite, né? De maneira contínua e não com muita força, para a vaca também não ficar assustada, né? E daí tem um motor ali que vai fazendo, que vai pulsando e tentando imitar a maneira antiga que era tirar do leite, que era com a mão, né? Quando elas começam a tapatear, ou quando tu vê que fica bem vermelha, daí ele vai lá e aperta e vê se está certinho o vácuo. Então elas não podem sofrer, porque senão depois pode dar problema nas peças delas também, né? Daí dá mamífero, que é aquela doença que é essa que a gente tá churro. O ubre fica inchado, né? Então eles sempre evitam de fazer... Ó, tá vendo? Ó, suga na frente e suga atrás. Tá vendo que dá um joguinho assim, ó. Como era antigamente com a mão. A altura tem que ser igual o ubre da vaca, Jorge. A altura da... Acabou! Ó, acabou. Eles são bem curiosos, eles fazem bastante perguntas, eles interagem muito com a gente. E por a gente já ter uma relativa, assim, amizade com eles, então cada vez a gente nota que eles têm uma interação maior, né? Nas visitas. A vaca come seragem, come lação, come tudo. Quando a gente come algo salgado depois, o que a gente gosta de fazer? O que tu toma depois? O que você... Quando tá salgado, aí a gente toma o quê? Água! Água! Então, as vacas, é muito importante também que elas tenham um lugar próximo, no caso aqui, ó. É o camp, próximo à alimentação, próximo à sala de ordenha, pra tomar água. Eu gostei de falar das vacas, do dia Leita, né? Gostei de vir aqui. Eles são maravilhosos. São curiosos, eles interagem, eles se realizam, né? E são dispostos a fazer as atividades a que a gente propõe. Única, né? A gente nunca tinha passado uma coisa assim, né? Sante, nem... Gratificante, né? Ver o olhar deles, né? Que eles gostaram. Ficaram felizes de estar aqui, de conviver, ver os bichinhos, né? Tudo. Eu vi que eles deram um cansaço, eles fizeram bastante perguntas, né? Sim, eu vi que eles... bem curiosos. Aqui em Pejussara, esse trabalho iniciou em 2019, com diagnóstico, com conhecimento, integração com os alunos da PAI, juntamente com os funcionários. Aí, em 2020, já tínhamos um plano de trabalho. Em 2021, então, surgiu a ideia de fazer essas visitas às propriedades rurais. Nessas visitas, então, vamos explorar principalmente a questão da produção de alimentos. Onde eles vão visualizar, né? Os produtores vão... vai trabalhar a questão de socialização também com as famílias rurais, com as famílias, as pessoas com deficiência. E também a questão dos seus direitos, né? A questão da autonomia, né? Que eles vejam que eles podem passear, né? Que podem também aprender nesse ambiente rural, nesse ambiente didático, né? Prático também. Nós, extensionistas, ficamos muito felizes, né? De aceitar esse desafio e hoje, há três anos, assim, ter essa parceria junto com os profissionais da PAI. Eles estão amando, pode ter certeza. A gente é grato por ir com a Imatéria, com as gurias, com a Carol, com a Loiva, por esses momentos de confraternização com o pessoal da comunidade. E elas e eles, eles adoram esses passeios. Eles ficam uns dois, três dias ainda falando sobre o passeio. O que mais tu gostou hoje aqui? Ah, tudo. Tempo colaborou, não choveu, nada. Contar com todas as professoras, os alunos que vieram, puderam vir, né? Legal, muito bonito. E o que você mais gostou hoje aqui? De dar, te aler, ver o professor, te aler, te parar para o TNinho e ver, e ver a vaca. Bom apetite. Obrigado, é uma lenda. Depois do intervalo, o Dia de Campo apresenta novas seleções de morango e aborda manejo para controle de pragas. E Semana do Alimento Orgânico é realizada em Pelotas. A gente já volta. Em Pelotas, uma propriedade recebeu técnicos, pesquisadores e extensionistas para um dia de campo do morango. Palestras sobre produção de mudas, técnicas de manejo para controle de pragas, novas seleções e experiências do cultivo foram ministradas durante o evento. No dia 15 de junho, a Embrapa Clima Temperado, em parceria com a Emateria RS Ascar, promoveu um dia de campo voltado à cultura do morangueiro. O evento ocorreu na propriedade deste produtor, em Pelotas. Eu acho que é uma boa opção, é um morango firme. Na primeira estação, os destaques foram estas seleções desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa. Os materiais possuem características importantes para se tornarem novas cultivares no futuro. Os participantes viram, degustaram morangos de 50 gramas, 60 gramas. Isso, para essa primeira florada precoce, é um tamanho de fruta muito bom. Então, o custo-benefício do produtor e também do mercado, de ter uma fruta de boa qualidade, com mais açúcar, isso é extremamente importante. Uma destas seleções já está em fase final de pesquisa. No campo, tem ciclo precoce e boa produtividade. Já as frutas são grandes, com sabor equilibrado entre o doce e o ácido, e firmes, o que reduz os riscos de danos durante o transporte. A previsão é de que o material esteja disponível aos produtores na safra de 2025. A próxima etapa é que a Embrapa passe para os próximos elos da cadeia produtiva, ou seja, para os laboratórios produtores de matrizes e também para os viveristas produtores de mudas. Para, posteriormente, para que essas mudas sejam disponibilizadas aos agricultores e eles possam ter essa opção para plantio. Outro ponto importante abordado nesta estação foi um novo sistema de produção de mudas. Além da genética, o desempenho das variedades também depende da qualidade e do manejo adequado das mudas. Atualmente, a maioria é importada do Chile e da Argentina e só está disponível no fim de maio. Por isso, a pesquisa busca incentivar viveristas e laboratórios regionais a produzirem matrizes para que as mudas cheguem aos produtores mais cedo para o plantio. A possibilidade do produtor ter uma muda já no final do verão, início de outono, faz que justamente ele amplie o período dele de contato com o mercado, o período de oferta da fruta. E normalmente, no final de maio, início de junho, para a nossa região, não existe morango de qualidade sendo ofertado. E isso faz com que os preços se tornem bastante recompensadores. E além de conhecerem um pouco mais sobre a cultivar em desenvolvimento pela Embrapa, os participantes, nessa parte da propriedade, tiveram palestras com técnicos extensionistas e pesquisadores sobre irrigação e manejo contra pragas e doenças no morangueiro. Na segunda estação, nessa estufa, o foco foi o controle da drosófila Suzuki, uma mosquinha pequena que ataca os frutos de pele fina. Hoje, é encontrada em praticamente todos os países da Europa e América do Norte. No Brasil, tem maior incidência nos estados de clima ameno, principalmente na região centro-sul. É uma das principais pragas que resulta em perdas nos morangueiros. O manejo ainda não está bem estabelecido, mas a pesquisa tem buscado soluções para resolver o problema. As pesquisas que nós realizamos com parasitoide, com liberações em casa de vegetação, para justamente tentar suprimir o nível populacional da praga. Quase 100 pessoas dos municípios de Turu Sul, Cango Sul, Morro Redondo e Pelotas participaram do evento. A 18ª edição da Semana do Alimento Orgânico, coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi realizada com o tema Alimentos Orgânicos Saudáveis por Natureza. Em todo o país, foram realizados eventos em alusão à data. Em Pelotas e demais cidades da região sul-gaúcha, a Semana do Alimento Orgânico contou com uma série de eventos, incluindo a primeira edição do Feirão Agroecológico. Pelotas e demais municípios da região sul do Rio Grande do Sul promoveram diversas atividades para a 18ª edição da Semana do Alimento Orgânico. A campanha, realizada em todo o país, é coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os 16 dias de atividades voltadas à produção e consumo do alimento orgânico, abrigaram oficinas de gastronomia, reuniões técnicas, palestras. Em Pelotas, o Centro de Apoio à Agroecologia, o CAPA, foi um dos coordenadores da primeira edição do Feirão Agroecológico, realizado em frente à Câmara de Vereadores do município. Então, hoje aqui a gente está trazendo no Feirão, buscando esse envolvimento da população aqui, mostrando os benefícios da agricultura agroecológica, da agricultura orgânica e da alimentação de base ecológica também. Então, é para fazer essa ponte e fazer a divulgação, para quem não conhece e quem já conhece também os benefícios, vir aqui comprar, reforçar. Com música ao vivo, o evento, que foi das 9 da manhã até a 1 hora da tarde, contou com 10 bancas, entre agricultores que comercializavam os seus produtos, entidades relacionadas à produção orgânica e à pesquisa. A ideia era isso, a gente trazer pessoas que estão ligadas com o meio da produção orgânica, produção agroecológica, para vir prestigiar o evento aqui e fazer parte dele também. Então, tem a ArpaSul, que é uma associação que já tem uma atuação há vários anos aqui em Pelotas. Tem a Feira da Cotirene também, que é uma feira nova, que inaugurou no ano passado, é o Ladra Biblioteca Pública ali, que é uma feira só com agricultores quilombolas aqui da região. Tem a Cooperativa Osoecológica também, que já tem um trabalho há bastante tempo aqui na região. Todos eles estão comercializando produtos agroecológicos e orgânicos certificados. Também, o Feirão contou com várias outras entidades, que dão apoio à produção orgânica aqui na região. De acordo com o CAPA, cerca de 300 pessoas passaram pelo evento ao longo da manhã. E o volume de vendas foi acima do esperado. De acordo com o ArpaSul, associação que engloba 31 famílias de agricultores da região, só nesta banca foram comercializados cerca de 4 mil reais em produtos. Para este estudante, além de ter acesso aos produtos, as feiras oportunizam conhecer quem está por trás da produção. A questão da feira é muito isso, do consumidor poder conversar com o agricultor, poder entender toda a dificuldade que é e poder entender também como é bonito assim, né? Como é um ser humano que está por trás daquele alimento. Que coisa que no mercado não é. No mercado, tu vai lá na prateleira e é isso, sabe? E aqui não, aqui tem todo um diálogo e acho que isso é o mais valioso. Além do produto que é super saudável, né? O alimento, na verdade, nenhum produto é um alimento. A Embrapa Clima Temperado esteve no evento apresentando soluções tecnológicas ligadas à produção agroecológica e familiar. Foram apresentados resultados em diversas áreas e expostas cultivares recentes da pesquisa, como este milho branco, que pode ser utilizado para a produção de farinha, e esta cebola, que será lançada em breve. A participação da Embrapa, neste momento, se dá em duas etapas, digamos assim. A primeira, pela parte da manhã, é esse feirão agroecológico. E pela tarde, uma audiência pública, onde a Embrapa Clima Temperado foi convidada para fazer uma apresentação sobre o seu trabalho nesse campo de contribuições da pesquisa com a produção orgânica, com relação às várias tecnologias, várias ferramentas que agricultores e agricultoras podem encontrar na Embrapa Clima Temperado para melhorar, para qualificar a produção orgânica. Para o pesquisador e coordenador da Estação Experimental Cascata, que abriga pesquisas ligadas à agroecologia, o investimento em tecnologias desenvolvidas pela Embrapa voltadas a este tipo de sistema traz benefícios às propriedades. Uma lavoura, um ano, um ciclo de cultivo orgânico, agroecológico, com aporte de matéria orgânica, com adubação verde, sistemática, com integração de culturas, melhora o ambiente. Ciclos e ciclos de produção agroecológica melhoram cada vez mais a propriedade rural. Essa é uma contribuição muito importante que a Embrapa não só tem, como oferece aos agricultores e agricultoras. Na audiência pública realizada à tarde, após o ferão, foram tratados assuntos voltados à produção orgânica local. Cerca de dez instituições ligadas ao orgânico, como o CAPA, a Arpa Sul e a Embrapa Clima Temperado, abordaram a temática. Representando a Embrapa, Luiz Fernando Wolff e Daniela Leite apresentaram alguns dos trabalhos realizados pela instituição. O objetivo da audiência é dar seguimento à Lei Municipal de Fomento à Agroecologia, através da criação de um comitê gestor, envolvendo entidades, sociedade civil e órgãos governamentais. Ciclos e Ciclos e Ciclos No próximo bloco, na Receita da Semana, uma receita tradicional e muito presente na culinária alemã. Não perca! 14ª Jornada Apícola, dia 4 de agosto, na Escola Técnica de Agricultura em Viamão. Festival Sabores da Colônia, de 1º a 10 de julho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Um dos destaques do Festival Sabores da Colônia, que acontece em Nova Petrópolis, é a Feira da Agroindústria Familiar. Nós temos aqui alguns dos produtos que estão sendo comercializados durante a feira, né, Luciano? Como é que está sendo a participação das agroindústrias e quais os produtos que estão sendo comercializados na feira? Aqui no Festival Sabores da Colônia, nós vamos contar com 37 agroindústrias, né? São de 22 municípios, né? Com destaque especial para as agroindústrias locais aqui da Nova Petrópolis, dos mais diferentes setores, né? Então, aqui nessa mesa, que estão os produtos aqui do município da Nova Petrópolis, a gente destaca algumas agroindústrias que têm sido destacadas muito em feiras, em concursos, né? Uma delas é a queijaria tradição, né? Que é a nossa agroindústria destaque aqui na produção de queijos artesanais, vai estar presente, então, na feira. Temos também vinhos e sucos Adams, que produzem, então, suco de uva, branco e tinto e também vinhos. Agroindústrias das mais antigas aqui do município, né? Participante do programa da Agroindústria Familiar do Estado. Temos também aqui a agroindústria Sabores da Múter, né? Que produz diversos produtos aqui, com destaque para os farináceos, pães, bolachas. E também aqui uma outra agroindústria, que é a Casa Sander, né? Que além de geleias, geleias especiais e suco de uva, também recebe o turista lá no seu empreendimento, né? Visitando os pomares de morango, de mirtilo, de framboesa. Também com piqueniques embaixo do parreiral. E também um outro destaque para aqui no município, muito importante, é a Nova Mel, que é uma associação de produtores de mel, né? Nova Mel é a associação de apicultores e meliponicultores aqui de Nova Petrópolis, que está participando pela primeira vez de uma feira de maior abrangência, né? Que reúne cerca de 40 apicultores e meliponicultores aqui no Nova Petrópolis. Vão estar presentes na feira. Luciano, essa é uma feira já tradicional aqui no município, né? Mas nessa edição conta com uma novidade, né? Dessa vez vai acontecer em um novo local. Exato. A feira, na verdade, como estava crescendo, né? O pessoal optou por transferir o local de realização para o centro de eventos, né? O centro de eventos de Nova Petrópolis, um lugar com mais estrutura, né? Antes acontecia na rua coberta. E também porque a gente está numa época de inverno, né? A gente não sabe como vai ser o tempo. Chuva, frio, né? Que às vezes dificultava um pouco, né? O acesso e o conforto, tanto do expositor quanto do visitante. Então agora, com tranquilidade, entrada gratuita no centro de eventos de Nova Petrópolis, né? Com estacionamento gratuito também. Então o pessoal está à disposição de 1º a 10 de julho, né? Para o visitante visitar todos esses empreendimentos, essas agroindústrias e também outras atrações que vão acontecer durante a festa. Uma receita tradicional e muito presente na culinária alemã. É a cuca, que serve de acompanhamento para um cafezinho ou até mesmo o famoso chá da 5. E tem cuca de vários tipos, várias receitas e recheios. Tem cuca de linguiça, nozes, ricota, chocolate, doce de leite, morango e diversas outras frutas. E a que nós vamos aprender hoje é a cuca de bergamota, direto de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Vamos ver? Nós estamos na Agroindústria Sabores da Múter, em Nova Petrópolis, com a produtora Carla, que vai nos ensinar uma das receitas aqui da agroindústria, juntamente com a Karen, que é extensionista rural aqui do município de Nova Petrópolis. Carla, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a agroindústria de vocês aqui. A nossa agroindústria surgiu de uma... Que nós fizemos feira em Nova Petrópolis, né? Todo sábado, de manhã. E tem muitos turistas que vêm aqui fazer compras e visitar a cidade. E eles gostariam de levar produtos juntos daqui, mas como nós tínhamos mais verduras, saladas, frutas, Então, acabava que eles não tinham como levar ou provar alguma coisa na hora. E então, a partir disso, comecei a fazer biscoitinhos de mel e fui vendo que era boa venda, né? Que fluiu. Então, comecei a outra semana a fazer a mais, fazer outras variedades, comecei a fazer pão, cuca, e isso gerou uma... Assim, aumentou a venda da feira também, né? O pessoal começou a levar, já vinha especialmente pra comprar produtos coloniais. E aí a gente viu a possibilidade de fazer uma agroindústria, conversamos com o pessoal da Emater, pedimos orientação e estamos aqui, já faz quatro anos que estamos regularizados, tudo certinho. Crescendo cada vez mais. Com certeza. Então, em agroindústria Sabores da Mutter, de onde vem esse nome? Sabores da Mutter é uma... Mutter em origem alemã, quer dizer mãe, né? Então, como as receitas são a maioria de família, da mãe, da avó, tia, tudo receita familiar, então, pensei, pra que não Sabores da Mutter? Bom, e vocês participam também de diversas feiras, né? Pelo estado, inclusive, esse ano pela primeira vez vão participar da Expo Inter, é isso? Sim, é uma expectativa. Então, é uma feira grande, né? Estadual. E esperamos que dê tudo certo. Inclusive, agora, essa semana, já está acontecendo o Festival de Sabores aqui em Nova Petrópolis. E essa receita que a gente vai aprender hoje é uma das receitas, um dos produtos, né? Que são vendidos na feira, né? Isso, a gente vai ter fornos lá, a lenha. Então, vão ser produzidos lá na hora, cucas e pães, assim, que o pessoal vai poder comprar quentinho, né? Tudo na hora, feito na hora. E a gente está aqui, então, também com a Karen, que é extensionista rural aqui de Nova Petrópolis, extensionista rural da Emater. Karen, como é que é o trabalho da Emater aqui com a agroindústria? A Emater, assim, ela tem sempre apoiado, né? Quando os agricultores têm interesse, assim como a Carla e tantos outros em abrir uma agroindústria, eles nos procuram. E aí, nós fizemos todos os encaminhamentos, auxiliamos, a gente faz, juntamente com os colegas, a questão da produção, se é viável ou não. Encaminhamos junto aos órgãos de fiscalização, para a documentação necessária. E aí, fizemos todo o cadastramento junto à SDR. E após esse cadastro, né? Nós seguimos, fazendo, auxiliando na inclusão da agroindústria, assim como o da Carla também. E, posteriormente, a gente segue ajudando sempre na manutenção da agroindústria, a questão dos rótulos, de tabelas nutricionais, juntamente com os colegas de Porto Alegre também. Então, é um trabalho, assim, em conjunto. Não é só um que faz, né? É um trabalho de equipe, e de município e de estado também. Comentando e auxiliando que os produtores consigam se legalizar e vender o seu produto, nas diversas feiras, no município, enfim, com tranquilidade. E agora, com toda expectativa e todo apoio, também, na festa do Festival Sabores da Colônia. Sim, no Festival Sabores da Colônia, nós teremos em torno de 37 agroindústrias de todo o estado, de 22 municípios aqui do estado. E teremos diversos produtos, e depois vocês também vão poder dar uma olhada, né? Ficar com água na boca para vir visitar. Então, vai ser de 1º a 10 de julho, né? Abre às 9 até às 20, 21 nos finais de semana. Isso. Então, esperamos, né? Que o pessoal nos visite e vão encontrar produtos de qualidade, produtos saborosos, como o que a Carla vai nos mostrar hoje. Tá certo. Vamos à receita, então? Para fazer a massa, você vai precisar de 2 ovos, sal, 1 xícara de açúcar cristal, 1 xícara de suco de bergamota, 1 1⁄2 xícara de água, 2 colheres de sopa de nata, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco e 700 gramas de farinha de trigo. Essa é a receita da cuca de bergamota, então. A gente vai precisar, primeiro, colocar os líquidos na bacia. Vamos colocar o suco de bergamota, 1 xícara. E 1 1⁄2 xícara de água quentinha para quebrar o frio, né? Então, tem que colocar uma água morna para dar uma aquecida. Até por causa do fermento, né? Isso. Ajuda no crescimento. Agora dá para colocar o fermento para ele já agindo. Fermento biológico. Aí, vamos colocar os 2 ovos. Vai mexendo devagarzinho tudo, né? E essa receita, Carla? É uma receita que veio da tua família também? Isso. Isso aqui é a receita que a minha avó fazia. Inclusive, ela falava os ingredientes tudo em alemão. E aí, eu... Depois de um tempo, quando eu já era casada, fui começar a fazer, né? Aí, eu entendo o alemão, mas não falo. Aí, eu falava a receita e o meu marido tinha que me traduzir o que que era, né? Os ingredientes, mas deu certo. Interessante, porque a perdura ao longo das gerações... Vamos colocar o açúcar. Açúcar cristal. Aí, já pode colocar a nata. São 2 colheres de nata. Podemos colocar um condimento, assim. Tem o noz moscada, né? Pra colocar junto na massa. E uma raspinha de limão bergamota. Vai caindo ali as casquinhas. Isso dá um sabor especial. Uma pitada de sal, também. E agora, farinha. Farinha de trigo. Em torno de 700 gramas. Vamos colocando e mexendo até ver que dá um ponto de uma massa mais firme que é de bolo, né? Vai colocando e mexendo sempre. que ela vai ficar menos que pão e mais firme que o bolo. Mexer bem ela pra ficar uma massa bem uniforme. E bem... bem assim, que dê um volume bonito. Esse é o ponto, ó. Que ela não escorre, né? Que ela não escorre da colher. Ela cai em pedaços, ó. Esse é o ponto que é certo da massa de cuca. Aqui, vamos enfarinhar, então, uma forma untada, né? Ou com banho ou com azeite. E aí, depois, nós vamos colocar, espalhar a massa bem espalhadinha pra ela ir crescendo até que nós vamos fazer a nossa geleinha de bergamota pro recheio. espalhar por todos os cantos. Agora, a gente tapa ela e deixa por 30 minutos até a massa crescer. Então, agora, vamos ao recheio. Para o recheio, você vai precisar de duas xícaras de gomos de bergamota picados e uma xícara de açúcar. O recheio vai duas xícaras de bergamota picada de gomos, né? Tira a sementinha e uma xícara de açúcar. Mistura tudo e coloca a ferver até que fica o ponto de de fio. Aí, tá quase em ponto de fio. Quando ela estiver em ponto de fio, daí ela vai estar pronta. Então, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, é. Para fazer a farofa, você vai precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, raspas de limão bergamota e banha. Então, agora, a gente vai fazer a farofa, que é uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar, raspas de limão, bergamota e nós vamos colocar, então, agora a banha até que dá o ponto de ficar em bolinhas. Não tem uma quantia certa, vai colocando até ela formar os gruminhos, né? Aí vai mexendo, mexendo, até ficar toda ela com gruminhos. Agora está pronta nossa farofa para colocar por cima da cuca, por cima do recheio. Agora, nós vamos finalizar a nossa cuca, que ela já cresceu. Vamos espalhar o recheio. Vamos colocando em colheradinhas, assim, para ele dar uma afundadinha e ficar bem gostosa, bem recheada, que ela penetre, né? Coloca o recheio ainda quente. Quente, é. Vai entrando, vai ficar uma cuca bem recheada. Coloca todo o suquinho também da bergamota. como é uma fruta típica da época, da região também, então, a gente valoriza ela numa cuca gostosa. Saudável. É. Aí, por cima, então, vamos colocar a farofa bem espalhadinha para tapar toda a cuquinha, né? Aqui, então, está pronta a nossa a nossa cuca pronta para ir para o forno. Em torno de 25 a 30 minutos em 180 graus. Forno já pré-aquecido. Então, vamos cortar a nossa cuca que está pronta para degustarmos. Carla, então, essa cuca é um dos produtos que estão à venda na feira, no Festival Sabores da Colônia, aqui em Nova Petrópolis, juntamente com todos esses produtos aqui, que são produzidos também aqui pela agroindústria. Isso. Tem vários tipos de biscoitos, pães, pão de milho e tudo assado no forno a lenha. Vai ser lá na hora, inclusive, vai ser às 18 horas, vai ter a hora da cuca e do pão todos os dias. Fora os outros horários, mas às 6 horas vai sair a cuca e o pão quentinho. Quem quiser visitar, então, está convidado. Sair do serviço e pegar o pão quentinho e a cuca para levar para casa, já vai ter. Está cheio, está bem. Gostoso. E vou chamar vocês para degustar, agora, para ver se aprovaram a cuca de bergamota. Muito boa, Maria, também. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra emateria rs. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E vamos, então, às mensagens dos nossos telespectadores. Sérgio Amaro, parabéns, excelente programa. Enriquece bastante conhecer outras culturas. Embora muitos não saibam, o Nordeste tem muitas terras agriculturáveis que podemos usar essas técnicas. Sérgio Amaro, de Câmara Gibe, Pernambuco. Que bom poder contribuir com essas informações, Sérgio. Um abraço para você. Muito bom assistir ao programa nesse domingo frio. Abraço a todos. abraço para você também, João Batista Mota. Luiz André Pérez, bom dia, moro no interior de São Paulo, sempre assisto o programa. Parabéns, continuem assim. Obrigada, Luiz André. Luiz Toledo, nos assistindo de Sorocaba. Muitas graças de Costa Rica, América Central. É o nosso Rio Grande Rural sem fronteiras, chegando até a Costa Rica. Que maravilha. Muito obrigada, Elisabeth Gonzales. Um abraço para você. E se você quiser mandar um recado para a gente, também pode enviar através do YouTube, pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.